É que essa água não batiza mais Trotsky Só desceu um demônio acorrentado Lírica de Bukowski muda em nome Como quem fez Chapislam em 09 Fiz garrafas de inspiração Outras de molotov Eu tenho 32 L e aos 32 eu tiro mágoa Sincero como o meu pala em tempo de trégua Sinto por ele o que cada vasco Espende por sua pátria Preciso dele como carrascos Precisam da queda da Lâmina em corte reto Separando cabeças As cria fria do gueto Nas golas verde vendeta Onde as peças brilham mais Que olhos trêmulos Dedos são pêndulos Escrevem sentenças e fodam os ciletos Cintura cárcere, pássaro Insolidão de chinelos Muro de mármore Pato fina, intenção dos cutelos Tenho minha mãe nas costelas Vou colocar no castelo Que é pra ver aquela burela Cada clique no clube do globo Pato fina, onde histórias não tem moral Sozinho, espalhando cartas na capital Onde a dúvida separa Unisul, clica na letra Onde lírica, labereta e caneta para fal Pato fina, onde histórias não tem moral Sozinho, espalhando cartas no capital Onde a dúvida separa Unisul, clica na letra Onde lírica, labereta e caneta para fal Escrevo para Deus e o diabo Na mesma proporção, não é lógico Talvez não com o mesmo propósito Os dois disputam meu trauma Minha angústia, meu medo Eu faço com a alma Como quem molda sem purê Nos dedos e carras Eu sou tudo de beleza E a vida é isso A teu rezo Os pais confundem Éden e Elisa Os plazer como quem ama filmes Mas prefere livros E o que só lembro com Ritalini Só durmo com Rivotril Como obras de Kingsbury Queiro walk token Lendo um livro do plus Americano sobre duas torres Ganhando a vida nas esquinas Hoje ruas morrem E de onde mães separam Miolas de cabelos Quando não se dorme Se sente falta até dos pesadelos Se preocupe, isso é feito quente Nesse mundo gelo Olhos transparentes E tenho me focado em mantê-los Tava com saudade pra caralho disso, véi Trudáveis, narodos Juvet, neopreodalimane Cremlénye, soedinene Svaes sil